Ferramentas compactas Caterpillar, agora com baterias de grafeno. O grafeno é a bateria mais moderna que existe no mercado. E a Caterpillar desenvolveu ferramentas compactas que utilizam essa tecnologia. Elas duram até 4 vezes mais e possuem um tempo de recarga de até 20 minutos. E também a garantia de um ano exclusiva pela Caterpillar. Quer conhecer essa incrível linha de produtos? Entre em contato agora mesmo com a PESA e saiba mais. A Caterpillar